Boa tarde pra você, este é o Ação Imediata desta sexta-feira, agora meio dia e meia. E no programa de hoje tem uma reportagem que mostra a ação de um criminoso no bairro Santa Cruz, ou melhor, depois dele ter sido capturado, viu? Ele cometeu crime em uma loja, mas foi preso em seguida por guardas municipais. Você vai ter as informações dessa ocorrência. E infelizmente, não foi o único assalto no bairro Santa Cruz, não. Uma farmácia também foi alvo de bandidos durante a madrugada. E pelo visto, as ocorrências nesta região têm aumentado, porque na semana passada, nós mostramos as imagens de câmeras de segurança no momento em que dois meliantes furtam uma moto. E agora, mais este roubo, viu? Três foram apreendidos também por tráfico no Guanabara, mas pelo visto, só foram dar uma passeada no plantão policial. Além das ocorrências policiais, olha, nós vamos mostrar também um grave acidente registrado hoje pela manhã, um engavetamento na SP-191. Por sorte, as pessoas não ficaram feridas. E nós temos informações neste momento, nossa equipe já está no local, onde um outro acidente também foi registrado na rodovia que liga Rio Claro, ou melhor, Santa Gertrudes, a Corderópolis. Um caminhão, as informações iniciais aí dão conta, que um caminhão de laranja capotou na pista. Nossa equipe está no local, viu? E tem também a participação do advogado Euclides Jutkoski respondendo a sua pergunta. 21 11 7000 é o nosso telefone, você pode ligar para cá. E olha, a situação está muito crítica mesmo. Bandidos a todo instante rendendo vítimas. E ontem, novamente, foi um coletivo. Mas não foi só isso, não. Quem conta para a gente é o repórter Leonardo Alves. Janaína, tivemos, sim, mais casos de roubo registrados ontem aqui na nossa cidade. Parece que toda vez eu venho aqui até o programa falar de mais vítimas de roubos aqui no nosso município. Ontem, um ônibus de transporte coletivo que fazia a linha Paineiras foi invadido por dois criminosos armados. Eles abordaram o cobrador, o renderam e, depois de graves ameaças, até mesmo com arma na cabeça, fugiram levando mais de 400 reais em dinheiro. E hoje, pela madrugada, nós já tivemos mais um caso de roubo registrado aqui no nosso município. Foi no bairro Santa Cruz, em uma farmácia da Avenida 14. De acordo com informações da vítima, um homem entrou no local e disse estar armado com uma faca. Ele obrigou que ela entregasse dinheiro e, logo depois, então, que ela entregou uma certa continha em dinheiro, ele fugiu e não foi capturado. A polícia militar foi acionada, fez buscas pela região, conseguiu deter um suspeito, porém, não foi reconhecido pela vítima. Olha, este roubo aí, este último roubo que foi relatado pelo repórter, foi registrado em uma farmácia no Santa Cruz. E, como eu disse, daqui a pouco nós vamos trazer informações de um outro assalto, uma ação criminosa, registrada nesta manhã, também no bairro Santa Cruz, mas ainda bem que, nesta ocorrência, os guardas municipais conseguiram deter o acusado. Agora, falando de leme, dois menores foram apreendidos após o roubo, sabe de quê? De um celular. Uma mulher caminhava pela avenida 29 de agosto, quando foi atacada pelos menores. Eles, além de roubarem o aparelho, ainda agrediram a vítima. Em seguida, fugiram de bicicleta, só que um deles acabou detido por populares. Mas não parou por aí, viu? Olha só o que aconteceu. Policiais fizeram diligências e conseguiram deter o outro adolescente. Ele já estava em sua casa e disse aos PMs que já havia vendido o celular. Os policiais foram, então, até a residência do receptador e acabaram localizando muito mais coisas. Veja só. Os PMs encontraram 213 porções de cocaína que estavam embaladas e prontas para a venda. O acusado de 21 anos disse que já tinha vendido o celular, mas confessou que toda a droga era sua. Os dois adolescentes foram reconhecidos pela vítima. E, olha, detalhe, lá na cidade de Leme, sabe como terminou esta ocorrência? Todos detidos, viu? Inclusive os menores. Os menores que serão transferidos para a Fundação Casa e o maior de idade para a cadeia de Pirassununga. É assim que a gente gosta desse final. Está cometendo crime, tem que ser punido. E aqui em Rio Claro, olha só, também teve ocorrência de tráfico. E veja como tudo aconteceu. Três indivíduos foram flagrados no bairro Jardim Guanabara. Quando a droga foi localizada, o maior de idade tentou jogar toda a responsabilidade em dois adolescentes. Vamos acompanhar. A ocorrência foi registrada na rua 9 do bairro Jardim Guanabara, onde três pessoas foram detidas. No local, 49 pinos de cocaína foram encontrados. Eu desloquei com a minha equipe do local, obtivemos esse em abordá-los. Em revista pessoal foi encontrada apenas uma certa quantia de dinheiro. Porém, o local indicado onde estaria entorpecente, nós fizemos uma vistoria. E a princípio, nós localizamos uma certa quantidade de pinos de cocaína. Foi então que foi solicitado o apoio do caminho da Polícia Militar, onde com o cão farejador foi localizado o restante. E ao chegar até aqui o endereço, no bairro Jardim Guanabara, foi justamente este o cenário que os policiais encontraram. Um terreno com mato alto e vários entulhos espalhados. E justamente para ajudar durante esta operação, um reforço foi necessário e foi acionado para vir até o local. Trabalho específico para a Cadela Angra e a equipe do canil da Polícia Militar de Rio Claro. Graças ao olfato aguçado do animal, mais 26 ependorfes foram apreendidos. O canil da Polícia Militar aqui em Rio Claro, ele trabalha em conjunto com a Força Tática e a Primeira Companhia. E sempre que eles localizam alguns indivíduos na prática de tráfico, sendo local aberto ou seja local fechado, eles pedem o nosso apoio para quê? Com a utilização do cão de faro, que é uma arma essencial que a Polícia Militar tem. E com o faro aguçado que nossos cães têm, fica uma coisa muito mais fácil para eles localizar do que nós mesmos com os nossos olhos. Dos três indivíduos detidos, dois tinham apenas 15 anos e já foram apontados como responsáveis pelo ponto de tráfico no local. Um deles, que é maior de idade, já possui passagem pelo artigo 33, que é o de tráfico entorpecente. Um dos adolescentes possui passagem também pelo mesmo artigo do tráfico. Como já é sabedor, o maior sempre usa o adolescente para a prática do crime, né? É mais fácil imputar o crime ao menor, uma vez que isso é ileso, não dá nada para eles. E Cabo, quais são então as dificuldades neste caso? Porque os adolescentes, nem os adolescentes, nem o maior de idade assumiu que pratica o crime aqui no local. É, no momento da abordagem aí, a princípio os três negaram que estariam na prática do tráfico. Porém, ao ser localizado o entorpecente, o maior está imputando, seria do menor o entorpecente. E o menor está assumindo para tirar a culpa do maior. E mais uma vez, esta alegação funcionou. O caso foi registrado aqui no plantão policial como ato infracional de tráfico de entorpecentes contra um destes adolescentes. No fim das contas, os três suspeitos já estão de volta às ruas da cidade. Do tráfico parte para o furto, do furto parte para o roubo. Isso aí é uma bola, né? Isso aí se torna um vício, né? E um puxa o outro, um crime puxa o outro. Falou tudo esse policial, é um crime puxa o outro. E você viu como os marmanjões agem? Os traficantes, eles usam os menores porque sabem o quê? Que não vai dar nada, lógico. E claro que você viu aí como o repórter relatou, eu sinto muito dizer que foi esse o fim mesmo. Lá na delegacia, todos foram ouvidos, é isso mesmo, resolvidos e o boletim da Polícia Civil foi registrado como ato infracional de tráfico de drogas e todos liberados, como já foi dito na reportagem. É revoltante para a gente isso. Eles abusam dos menores, mas é claro que eu não estou tirando a culpa dos menores também não, viu? Porque se metem com coisas erradas. Mas aí olha o que dá. Eles sabem que jogando a culpa nos menores, que foi o que aconteceu com um aí que assumiu a culpa, estão todos nas ruas novamente. E olha, mas falando da Polícia Civil, uma reunião está marcada para terça-feira com a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para discutir a proposta que autoriza os delegados de polícia a promover audiência de conciliação entre as partes envolvidas em um crime de menor potencial ofensivo, antes de encaminhar o inquérito ao Ministério Público. Hoje, esses crimes são julgados pelo Juizado Especial. A intenção é simplificar o atendimento e diminuir o custo do processo criminal, mas a proposta já causou divergência em outra audiência pública que reuniu delegados e integrantes do Poder Judiciário. Apesar da polêmica, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou o projeto. Olha, hoje pela manhã, policiais foram acionados para comparecer no bairro Jardim das Palmeiras e para verificar um incêndio. Um homem acabou detido. Ele é acusado de tentar destruir a própria casa. Nós acompanhamos a apresentação da ocorrência no plantão policial. Este homem de 34 anos foi capturado pela polícia militar logo depois de incendiar uma casa no bairro Jardim das Palmeiras. Aparentando muito nervosismo, ele foi encaminhado ao plantão policial. No local, a gente constatou que os bombeiros já haviam contido a chama e, posteriormente, em contato com alguns populares, eles informaram que o possível autor do fato estaria pelas remediações. A gente deslocou com o apoio das demais viaturas, conseguiu abordar dois indivíduos, possivelmente os autores do fato. Agora a gente trouxe a polícia civil, onde serão adotadas as medidas pertinentes. E o que ele utilizou para botar fogo na casa? Foi álcool? Foi gasolina? A princípio, no local, um galão com gasolina. E o galão foi apreendido? Já estava vazio? O local, a perícia vai ser acionada e, posteriormente, vai relatar o fato. Foi a casa inteira que foi incendiada? A princípio, um cômodo só, região do quarto. E agora vai ser apresentado na polícia civil? Isso imputa qual tipo de crime? Isso, como foi dito anteriormente, a gente trouxe no plantão policial e agora vão ser adotadas as medidas pertinentes. E, a princípio, esse incêndio é tratado, avaliado, se foi ou não criminoso. A princípio, a suspeita é que sim. Agora, a perícia, como foi dito aí, vai fazer a análise na residência. A polícia vai investigar para saber quais foram os motivos que levaram esse indivíduo a cometer este incêndio na própria casa. E, a seguir, tem informações de mais ocorrências policiais e ainda um engavetamento registrado hoje pela manhã na SP-191. na saída aí.